Márcia que eu tô lá Muito novo Tô lá de família Eu faço a x1 em Brasília É que eu tô lagadão Fui fechar na cá, velho Eu decidi ganho, mas eu tô sem negócio Ah, errei Tem outro, Rito Ah, errei Ah, errei Ah, errei Ah, errei de novo? Ah, errei Como assim? Quebre aí Ele correu pra trás do outro Vou subir Ah, errei As balas acabam Vai atirar? Ah, errei Ah, errei Ah, errei Eu não tô Ah, errei Ah, errei Ah, errei Ah, errei e botar uma mina aqui fora brotou o quarto muito rápido e é de lança também safado tá vindo você lá eu meti o lanço contra mim ó tem outro lanço aqui ó eu pego até ver ouvir você tá o cara tá ali ó toma acabou tá doido viu viu o cara desse aí ó é o e aí é o que tem o celular o cara o cara que casa o cara tava sem colete eu me casei bonitinho viadinha os cara tá tudo instalar o vídeo ainda o ele tá me trolando Não, pô, esse parou de tela ao que? Tá tudo telando o Vitor. 9, cara. Tava 7 me telando e... 9 telando o Vitor. Agora foi tudo pro Vitor. Olha a barra aqui, velho. Até que eu tive vontade de jogar com ela, mas... Se eu puder pegar ela, eu vou ficar sem rush. Não, pô. É só você trocar pela W. Não, fui virar da W, velho. O Vitor dá um tiro de 150. Você atravessa o gel. E mata aí. Vai ter carinha em cima aí, John. Vai. Por que já vira mal, baixo aqui do cover. Tem não, né? Tem, olha lá. O Vitor já chega atirando assim, meio com a menor de caixa. Tem outra vira na árvore. Olha o gel do Vitor demorando pra sair. O gel do Elton aqui, você viu? Não vi não. Tá doido, Vitor. Metiu o gel do Elton aqui, ó. Brincando. Tá na árvore, Vitor. Meteu o gel. Nossa! Cagou. O Vitor é foda. O Vitor é foda. O Vitor tepa granada no cara lá com o nó. Nossa, velho. Cagou com a mada branca. Acabou. Que jeito, olha lá. Todo mundo. Tem nenhum. Tem nenhum em outro. E aí tem outro? VENTO. VEMchter. Vem! 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 Corbe! Cadê? Preciso correr Vem! 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 Aí! Vem! 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 Sei lá! Vem! 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 Eu preciso me deixar a salva Uaah Olha isso Estão me dando esse cara com incêndio Ah, uaah Dois pro inimigo pra ver Inscreva-se O que te dá do... ... 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 Eu não sabia que estava aceitado não velho Caraca 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 Tu gravou? Caraca Caraca Eu ia te dar um cubo só Atua, atira no noventa minha atua, atira no sessenta e quatro Tu vai? Ah nada, desvei Tá me tirando no noventa, noventa? Caraca Caraca Ah, esse cara galera Certo Não vai não velho, em duas First blood First blood First blood First blood Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.